Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje você assiste uma reportagem sobre o espetáculo Movimentos sobre Rodas Paradas e também confere o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala Domício. Certo, Newton, nós ainda conversamos com as meninas do coletivo Criadoras Negras RS sobre o evento Mulheres Negras em Foco que acontece nesse final de semana em Porto Alegre e também em Caxias do Sul. E começamos o programa com música, recebendo o cantor e compositor Jorge Versilo que está em turnê de divulgação do seu mais recente disco A Vida é Arte e se apresenta neste sábado no Bar Opinião. Então vamos de música. Fui, Jorge. Faz um tempão Que eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou asas à minha emoção Rauram, pandorirão Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Tudo bem, de repente, de tarde Invade, transborda, esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Tudo bem, de repente, de tarde Invade, transborda, esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Tudo bem, de repente, de tarde Invade, transborda, esse bem me quer A saudade é que nem maré Parabéns, Jorge, obrigado E o cantor e compositor Jorge Versilo faz show neste sábado no Bar Opinião Com sucessos dos seus 22 anos de carreira É a turnê Vida é Arte Jorge, quanto tempo já sem tocar aqui em Porto Alegre? Pois é, né? Já tem um bom tempo que eu não venho por aqui Estou muito contente de ter passado a semana por aqui Muitos amigos aqui por Porto Alegre Tenho, tenho sim Então, assim, Totonho Villerrois Que é um grande compositor Parceiro da Ana Carolina, meu parceiro também Edu Garcia, músico também da nova geração Serginho Moá, entre tantos outros Jorge, como é que vai ser esse show na opinião? Ah, vai ser o lançamento de um disco novo, né? O Vida é Arte Mas que ao mesmo tempo tem algumas músicas já conhecidas Porque em 2015 Eu comecei a lançar na internet A cada mês uma música desse disco novo Então a gente foi lançando seis músicas uma vez por mês Então lançamos em abril de 2015 Talismã Sem Par Que é um reggae pop E depois lançamos Silêncio na Favela Que é um samba funk Que tem a participação do Carlinhos Brown Que fala de social, vida social Fala de futebol um pouco Depois lançamos Quem Enfim, a cada mês começamos com esse projeto chamado Extra Físico Que é uma intenção de motivar o público a comprar a música na internet Que nos Estados Unidos, na Europa O mercado de compra de música na internet está maior do que o CD físico E como é que foi a repercussão por aqui? A repercussão desse projeto de lançar música Quer dizer, o pessoal se engajou, começou a comprar também Exatamente, as pessoas começaram a perceber E é legal pra mim como autor Quando você lança uma música Por exemplo, tem uma música em parceria com o Flávio Anturini Que nós lançamos na internet Luzes que se movem pelo céu Que fala de ufologia É uma bossa nova, mais hermética Com um tema mais hermético Então você consegue lançar uma luz, captar uma atenção maior do público Pelo menos do teu público, pra aquela música Que não teria tanta oportunidade na rádio, na mídia Lançando uma música a cada mês Você chama uma atenção maior É bacana isso E aí depois nós lançamos o disco Daqui a pouco a gente continua falando sobre o show, sobre o disco Enfim, mas antes O Domício tem aqui notícias de cinema pra gente Não só eu, mas a Jaqueline Schala Tá aqui pra falar um pouco sobre cinema Um comentário semanal da Jaque Tudo bem, Jaquinha? Tudo bom, Domício Pois é, pra falar sobre o roubo da taça Que é o filme do Caíto Ortiz Que passou recentemente por Gramado Inclusive saiu de lá com quatro prêmios Roteiro foi feito pelo próprio Caíto Pelo Lútho com Silvestre Direção de arte, fotografia E melhor ator pro Paulo de Tiffenthaler É um filme que como o nome já pressupõe Fala sobre aquele episódio da nossa história muito engraçado Que foi engraçado pra dizer o mínimo, né? Foi o roubo da taça Jules Rimei, em 1983 Quando o Brasil perdeu um símbolo da sua primazia no futebol Afinal tinha ganhado três copas do mundo E conseguiu ficar com essa taça Que é um privilégio, né? E a taça, em vez de estar num lugar super seguro Estava exposta numa sala da CBF Com o vidro à prova de balas Mas que a moldura do vidro era segura apenas por um preguinho E enquanto isso a cópia estava guardada num cofre Quer dizer, só isso já é uma história, né? E como diz o próprio Caíto Ortiz no início do filme Muitas coisas do que se passa aqui foram verdades Porque parece incrível, né? Parece coisa que realmente não pode ter acontecido Mas aconteceu E o pior é que a taça, pelo que se imagina Na verdade, nenhuma investigação foi muito longe Até por questões da própria CBF Que sempre dificultou tudo muito Se imagina que ela tenha sido derretida Por um intermediário argentino Então, assim, está feito, né? E o filme é isso O filme é uma espécie de uma chanchada das antigas Que lida muito com os elementos Com vários elementos da nossa identidade Como a malandragem Como essa coisa Essa obsessão pelo futebol Mas principalmente essa obsessão Por se dar bem Através de meios não muito lícitos Porque o personagem do Paulo Tifenthaler é isso Ele é um corretor de seguros Para lá de atrapalhado Que trabalha muito pouco Mas que acaba tendo essa ideia mágica De roubar a taça E derreter Claro, ele não pretendia Inclusive, ele não pretendia derreter o original Ele queria derreter a cópia Ele queria só o ouro, né? E ele não imaginava que fosse roubar a original E que ia se ver em tantos rolos a partir daí Tem a Thais Araújo também no elenco Que faz o protótipo da mulher gostosa Daquela época, dos anos 80, né? Ela é uma espécie de mulher objeto no filme Mas como o filme tem a narrativa dela A gente vê que ela é um pouco mais E isso se descobre ao longo da narrativa O que diferencia o filme das comédias atuais E que eu acho que certamente deve ter sido responsável Pelos prêmios que o filme ganhou em Gramado É o fato de que o Caíto faz um trabalho de câmera muito interessante Ele faz uma câmera bastante fluida Ele tem vários planos sequência Ele usa steadicam E ele tem todo esse trabalho de recuperação da época dos anos 80 É muito bem feito no filme A gente tem ali vários elementos Não apenas a cor, essa cor meio sépia do filme Mas, assim, elementos de época que estão ali presentes Então, assim, acho que o filme realmente deve ter chamado a atenção também Lá em Gramado justamente por isso Que é uma comédia que foge um pouco Essa coisa rasa que tem as comédias nacionais Que acabam não lidando tanto com elementos da nossa cultura Acabam caricaturizando tudo E deixando um enredo muito raso Eu acho que alguns exageros Na figura do malandro do Paulo Tifenthaler Mas isso não compromete o filme Bom, falando nisso Tem um comentário que o Jorge, você quer fazer ali com carioca? Quer falar alguma coisa? Ah, não Eu estava aqui me divertindo Porque depois nós fazemos piada dos portugueses, né? Mas nós somos muito mais dignos de piada, né? Não é Do que isso aí, né? Essa história aí É impressionante Só isso já dava o filme Não precisava ficcionalizar A cópia guardada no cofre A estátua real A taça real Fora, né? Impressionante Diz o José Simão, né? Piada pronta, né? Piada pronta, exato Aí o Caíto só teve o trabalho de acrescentar alguns detalhes e tal Da malandragem carioca Claro, isso está tudo muito bem contextualizado no filme Mas realmente ele estava com o filme pronto Certo Mais cinema no final de semana Mais precisamente no sábado às 19h Na trilha da tela com a Jaqueline Chala E na semana que vem aqui no Estação Cultura Com mais um comentário sobre o filme, certo? Isso aí Obrigado, Jaque Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre artes cênicas O ator Marcos Breda E o diretor Luiz Arthur Nunes Apresentam nesse domingo o espetáculo Caio Fernando Abreu 20 anos O homem e a mancha Releitura dramatizada multimídia A peça será apresentada no dia que o escritor completaria 68 anos 12 de setembro No mesmo palco em que há 20 anos estreou a peça, né? A montagem Quer dizer, a releitura O teatro São Pedro O homem e a mancha originalmente é uma leitura dramatizada Que propõe uma nova forma de teatralizar A última peça escrita pelo Caio Fernando Abreu A linguagem multimídia inclui vídeos, imagens, momentos do espetáculo encenado em 1996 É isso aí, Newton, contigo Bem, Estação Cultura faz um rápido intervalo e no próximo bloco Vamos conversar sobre o evento Mulheres Negras em Foco Que acontece em Porto Alegre e também em Caxias do Sul E tem mais música aqui no estúdio com o Jorge Versilo E um bate-papo sobre o show que ele faz em Porto Alegre Neste sábado, Jorge, daqui a pouquinho a gente continua conversando Ok Estação Cultura está de volta para falar de dois eventos Que acontecem amanhã e sábado em Porto Alegre e em Caxias do Sul É o Mulheres Negras em Foco Organizado pelo coletivo Criadoras Negras RS E quem nos conta um pouco do projeto é a Iliriana Rodrigues e a Caia Rodrigues Tudo bem? Tudo bem, tudo bom Bom, como é que esse evento é o lançamento também de um cineclube, né? Como ele funciona? O cineclube Adela e Sampaio, na verdade, ele surgiu com a ideia de Fazer um recorte através das filmografias africanas e dos povos negros da diáspora De exibir esses filmes uma vez por mês aqui em Caxias e em Porto Alegre e em Caxias do Sul também A mesma programação acontece uma vez por mês nas duas cidades A gente está começando agora com o Mulheres Negras em Foco, que é o nosso primeiro evento Que é realizado pelo cineclube Adela e Sampaio E a gente traz Cabela e Elecou como primeiros filmes desse cineclube Bom, esse cineclube gera um debate também, Mulheres Negras em Foco Com o pessoal que produziu ambos os filmes, né? Que é um pessoal do Rio de Janeiro, né? É, exato A gente fez esse trabalho de trazer, né? São filmes importantes, assim, né? Para nós, negros, né? Porque narra a nossa história, assim, né? A gente percebe que poucas vezes a gente se enxerga de maneira profunda Os filmes que a gente tem visto aqui, né? E a gente resolveu trazer esses dois filmes que são importantes São de Mulheres Negras, né? Para falar, é o negro falando de si mesmo, né? É o olhar da mulher negra, né? Que pode contar a sua história, assim, né? Interessante nesse debate, que o pessoal que... O coletivo Mulheres de Pedra, que produziu ambos os filmes É produzido essencialmente por mulheres e mulheres negras dentro da produção, né? Sim, exatamente O objetivo dos dois filmes era ter mulheres em cena Mulheres Negras em cena E toda a equipe também é formada essencialmente por mulheres Isso é bem importante porque isso é uma questão Do cinema brasileiro também, do cinema mundial É... Da gente não ter uma representatividade de, enfim, é uma questão... Ou personagens estereotipados Exatamente É uma questão que se faz essencial também, assim De a gente produz, a gente realiza E até... A gente tá vendo imagens do Eleco aí, desculpa te interromper, mas pode falar Não, e até por isso a escolha, né? De homenagem A Dele Sampaio é uma grande cineastra brasileira, assim E a gente queria honrar, né? A primeira mulher negra cineasta do Brasil, assim, né? Que produziu um longa-metragem E a gente quis homenagear, honrar, assim, a história dela, né? Porque a gente quer que as pessoas saibam que existe Que acontece, que mulheres negras produzem Que fazem arte, que estão aqui Que dá visibilidade para coisas que já existem, né? Porque muita gente conversa com as pessoas E as pessoas, tipo, nossa, que legal O que tá acontecendo, é novo Não é tão novo, né? Na verdade, a gente tá trazendo visibilidade O nosso coletivo, né? O Criadoras Negras Que é justamente isso, assim, né? Mostrar o que tá sendo feito, claro Com trazer coisas novas também Mas também permitir que as coisas que já existem Tenham um alcance, né? Tem maior visibilidade Exato Então, lembrando aqui, ó Mulheres Negras em Foco acontece sexta-feira Na usina do Gasômetro, na sala PF Gastal A partir das 20 horas, a partir das 19 horas As senhas são distribuídas gratuitamente, né? E depois, no sábado, às 15 horas No Centro Municipal de Caxias do Sul No mesmo esquema também Senhas distribuídas uma hora antes De maneira gratuita também, né? Isso, exatamente Certo, quero agradecer a presença de vocês Bom evento, obrigado por terem vindo Muito obrigada Muito obrigada Nilton Silva, com você, Nilton E o grupo de teatro Incomodity Apresenta ao público sua nova montagem O espetáculo Movimentos sobre Rodas Paradas Pode ser visto todos os dias, até domingo No estacionamento do Teatro de Câmara Tulipiva A entrada é franca, limitada a 30 pessoas Mediante retirada de senhas Uma hora antes do espetáculo A montagem do grupo Incomodity Marca a estreia de Nelson Diniz como dramaturgo As cenas que fazem referência ao trânsito Ocorrem no estacionamento do Teatro de Câmara Tulipiva Que está fechado para obras Vem essa vontade de criar uma dramaturgia própria Nós escrever, a gente escrever aquilo que a gente estava com vontade de dizer E aí essa combinação inicial acabou se transformando em uma outra coisa Que eu acabei me entusiasmando com a ideia E durante dois, quase três meses escrevi as esquetes E trouxe para o grupo para a gente trabalhar A grande temática que a gente está discutindo É a partir do nome, né? Que é o Movimento sobre Rodas Paradas De como a gente na vida tem dificuldade de tomar atitudes E a gente patina, patina, patina E a gente faz um movimento que, na verdade, acaba que não muda em nada Então são cinco cenas Que, na verdade, a grande brincadeira é essa E como a gente está inserido numa cidade, num contexto A gente está brincando também com isso tudo, entendeu? A cidade que está em obra e nunca acaba Vocês podem perceber que eu não exagero em nada das palavras que eu digo São personagens populares, né? E tem um pontinho de representação ali a mais E achar essa medida, né? Não é um teatro de rua, mas sim um teatro feito na rua Então também não é nada Ou estou falando lá para... Não, é para as 30 pessoas Então para manter, né? Essa coisa quase que eles são voaê das cenas Entende? Estão participando assim como o Bahia Agravado para os mais sedentos e paisagens Preencher esses olhinhos curiosos Essa história, ela tem um ingrediente muito legal Por causa desse espaço onde ela está sendo desenvolvida Que é no estacionamento desse teatro, esse teatro fechado E acredito que as histórias, elas vêm justamente para poder Entrar e agregar nesse ambiente, nesse espaço também Então é disso que a gente está falando Desse espaço interditado, desse lugar onde nada acontece Vamos retomar o CD Bom, e agora a gente segue conversando Já estava conversando aqui no intervalo com o Jorge Vericilo Que está em Porto Alegre com a turnê Vida e Arte O show é sábado no Bar Opinião Lançando o CD, o CD que já começou a ser mostrado pela internet Nesse novo sistema aí Bom, tem um campeão de vendas, né, cara? Vende bastante E esse novo formato aí? Nem tanto, nem tanto Com a internet, né, com essa coisa, essa cultura do YouTube, né, assim Mas, cara, eu sempre dei mais importância à questão qualitativa, né? Eu acho que isso é algo muito importante para a gente A gente prestar mais atenção na questão qualitativa do que na quantitativa, né? Às vezes nos meus releases, sai, ah, vendeu tantos CDs Não sei se isso quer dizer tanta coisa, não Acho que é mais a qualidade do que você vive A qualidade da relação que você, hoje em dia, você tem com o teu público Acho que isso é bacana, né? Mas é interessante repensar isso mesmo Pensando que os teus números são bons Repensar isso, formatos, como botar rede Sim Não se engessar nos formatos também, né? Sim, sim, isso é bacana Trazer, por exemplo, essa coisa da gente vender uma música por mês na internet Foi numa intenção de motivar a compra da música na internet Que nos países de fora, isso já está maior do que no CD, né? Eu mesmo, às vezes eu quero ouvir uma música do Gil Do Gilberto Gil, antigo, do Milton Que eu tinha no meu LP Então eu compro no iTunes, no Deezer Isso é bacana, né? De você resgatar isso e conhecer coisas novas Jorge, como é que vai ser o show, na opinião? O show vai ser uma mescla, né? De músicas desse disco, né? Com os hits, como eu toquei aqui o Que Nem Maré Cantei baixinho, né? Porque eu estou recuperando aqui de gripe Aqui tu está no formato voz e violão Mas lá vai estar com uma banda, né? Exatamente, eu e banda E o Bar Opinião, assim, está recebendo a gente de uma forma muito bacana Vão ter mesas, cadeiras Porque o show, ele começa de uma forma, claro Músicas dançantes, mas algumas músicas mais intimistas, né? Como Fênix, que faz tema de novela Até os temas daqui, né? Da Revolução Farroupilha, na Casa das Sete Mulheres Temas de novela como Ela Une Todas as Coisas A música que dá título ao disco, Vida é Arte É uma canção, uma balada, bem estilo MPB E depois, do meio pra frente A gente tende a chamar o pessoal pra dançar, né? Com músicas mais dançantes, mais pulsantes Então, traz essa coisa da negociação, né? De você cantar um sucesso Mas mostrar uma música nova pro público, pra eles assimilarem Aí depois vem outra música conhecida É uma negociação Até com relação aos ritmos, né? Preparado pro público que vai, vai preparado pra ouvir vários ritmos, né? Sim, os meus discos, Domício, sempre foram uma mistura de ritmos, assim Eu venho da noite, né? Tocava nos bares Então, eu tocava de Tom Jobim a Lulu Santos A Cidade Negra, né? A Igexá A Africanidade, a Negritude tá muito presente na minha música Então, tem de Igexá, R&B, Soul, Reggae, Bossa Nova Enfim, samba, pop, tudo, né? Bom, lembrando, então Turnê Vida e Arte Nesse sábado, no Opinião A partir das 20h, ali na José do Patrocínio 834 Jorge Vensilho vai ficar por aí pra tocar mais um pouco Pois é, essa cultura fica por aqui, né? E a gente encerra o programa de hoje com mais Jorge Vensilho Tchau e até a próxima edição, por favor, Jorge Então, falando em diversidade, um baião desse novo disco Parceria com Jota Veloso Dormir com você É um ritual sagrado É não estar abandonado por Deus Suspenso no ar, amparado Dormir com você É viver o prazer do prazer É sonhar acordado Eu sonho contigo dos tempos da cana de açúcar No escuro do engenho eu tampo sua boca com a minha E te rendo na moenda E levanto a sua saia Ó filha mais bela do sangue dos reis Da Nigéria Comprei seu silêncio deixando no ar ameaças Mas que tolo eu nunca vi Você já esperava ali por mim Dormir com você É um ritual sagrado É não estar abandonado por Deus Suspenso no ar, amparado Dormir com você É viver o lazer do prazer É sonhar acordar Alheias a mim e a você Replicam notícias, protestos na televisão Nem a queda da bolsa Nem mesmo mais uma explosão